Item 12, processo 48.500, 40.12, 2011 e 60. Resultado da audiência pública nº 5.7 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de alteração da Resolução Normativa 279 de 2011, a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de apropriação e instituição de servidão administrativa, de áreas externas necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia, por concessionários, permissionários e autorizados. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação geral. Entre 19 de julho e 3 de setembro de 2012, foi realizada a audiência pública nº 5.7, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de alteração da Resolução Normativa 279, que estabelece procedimentos gerais para requerimento de DUP. A ECG e a ACT analisaram as 145 contribuições oferecidas e formularam proposta final de resolução ao relatório. A apresentação real será feita pelo Dr. José Guilherme Nascimento, representante da Minas PCH. Bom dia, senhores diretores. Na verdade, na época da audiência pública, nós não tivemos um problema que veio a ocorrer depois. Então, eu estou, na verdade, pedindo escusas e tentando fazer uma sugestão de uma questão que hoje a gente encontra para consideração da diretoria. Hoje nós temos uma situação que, basicamente, acontece, basicamente, na questão de meio ambiente, que é o seguinte. Vários órgãos ambientais exigem uma declaração de utilidade pública para desafetação de áreas de unidades de conservação. Área de proteção permanente, área de proteção ambiental, APAS, e reservas privadas de proteção natural, RPPN. E aí, o que acontece? O órgão ambiental exige que a gente, de alguma forma, tenha o ato que declara aquela área, dentro daquele polígono, área de utilidade pública. Para a gente ter o ato, nós precisamos de ser autorizado, e para ser autorizado, nós precisamos de ter a licença prévia. A licença prévia precisa dessa declaração para ser emitida, e aí a gente fica num círculo vicioso, a gente não consegue andar nessa situação. Então, eu, de alguma forma, bastante simples, tentei trazer aqui uma contribuição da possibilidade de emissão de um ato de declaração de utilidade pública para uma área, por um tempo menor do que normalmente é feito, por dois anos, eventualmente até em nome da ANEL, para que isso não possa ser usado para a compra de terra, mas para que, efetivamente, o polígono a ser atingido por aquele empreendimento de geração destinado à utilidade pública, possa ser, vamos falar assim, consolidado dentro de uma descrição, e que o órgão ambiental possa, de alguma forma, usar isso para ter tranquilidade e deliberar sobre tanto a questão de RPPN quanto a questão de APA. Está certo? Na verdade, é uma pequena sugestão. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, meu, deixa eu fazer diferente aqui, deixa eu direto para o item 11, lá da fundamentação, porque aí se o item 11 já resolve a preocupação que foi externada na sustentação oral, a gente segue para os demais, e do contrário, eu faço uma retirada para a gente retomar a tarde, só para analisar esse ponto. No item 11, por favor, o parágrafo 11 da fundamentação, porque se não leio tudo, aí todo mundo perde tempo. Propuseram ao SGSCT que sejam acolhidas as contribuições apresentadas por ABCE, ABEOLICA, ABEAP, TET, APINE, CPFL Energias Renováveis, EDP e CERVENG, no sentido de permitir o envio da posição atualizada do processo de licenciamento ambiental, em substituição ao envio da licença, haja vista que tal informação é suficiente para a análise da ANEL, e a licença permanece a ser exigida para efetiva instalação de linhas de transmissão, distribuição, interesse restrito central de geração e subestuações. Isso aqui atende? É só, é porque, efetivamente, para emitir a declaração de utilidade pública, eu preciso ser um autorizado. Isso foi um pleito que a gente fez lá na época, por exemplo, quando a gente tinha uma usina e tinha uma determinada área, a gente já tinha, por exemplo, a LP e ainda faltava emitir ali para implantar a usina. E aí a gente tinha feito essa sugestão. A situação que eu estou colocando é um pouquinho mais complexa, que é eu não ser um autorizado ainda e ter uma declaração de utilidade pública em meu favor. Ou, eu acho até que talvez não seja em meu favor, em favor da ANEL ou da União, alguma coisa desse tipo. Turma, eu vou tirar, não vou tirar de pauta, não. Eu vou suspender, à tarde a gente retoma. Ok, ficando esse item, então, para ser retornado à tarde, próximo item. Retornando ao item 12, processo 48.500, 40.12.2011.60, que é o resultado da audiência pública nº 5.7.2012, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa 279.2011, a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública, de áreas de terra necessárias à implantação de instalação de geração, transmissão e distribuição de energia por concessionários, permissionários e autorizados. O diretor relatou, o doutor Julião Coelho. Ele não veio para atualizações ainda não? Bom, eu vou ler aqui e depois eu faço o acréscimo. Eu só leio o acréscimo que eu fiz nesse voto, em razão do que foi observado na sustentação oral. Posso passar a partir da fundamentação, doutor Julião Coelho, que já houve a leitura do relatório e sustentação oral? Tal qual decidido pela diretoria, desde que necessária para a implantação de instalações de energia elétrica, a DUP poderá ser requerida por qualquer concessionário, permissionário ou autorizado, inclusive consumidor livre que receba autorização para ser atendido por meio de concessionário de transmissão ou mediante a construção das instalações necessárias para o seu acesso. A CHESP pleiteou que, após a publicação do ato de outorga ou da assinatura do contrato de concessão, a ANEL emita a DUP automaticamente, sem a necessidade de observância às exigências estabelecidas na Resolução Normativa 279 de 2007. Observa-se, contudo, que além do atendimento aos requisitos da Normativa 279 de 2007, ser imprescindível para a identificação da área de terra ser objeto de desapropriação ou servidão, a análise da metodologia empregada para as avaliações das áreas de terra, benfeitureza e indenizações, bem como a comprovação do pedido de licenciamento ambiental da instalação de energia elétrica junto ao competente órgão ambiental, a emissão automática da DUP contrariaria o objetivo de que o agente envide seus melhores esforços para obter as terras amigavelmente mediante negociação com os proprietários. Quanto à especificação dos dados a serem encaminhados, a ECG e a SCT recomendam que seja alterado o tamanho da escala de apresentação das plantas e sejam retirados os anexos, com exceção daquele relativo ao quadro resumo, a serem preenchidos pelo empreendedor, pois as demais informações, caso necessárias, poderão ser obtidas em etapa posterior à do requerimento inicial. Propõe às áreas, ainda que se exija o envio da poligonal da área objeto da DUP, em vez de se facultar o envio da planta de caminhamento, haja vista que tal informação aumenta a eficiência e a clareza na análise dos processos. Foram aceitas as contribuições oferecidas por EDP, ABCS, SGI, Apini, Copel e Energiza para que se deixe de exigir a apresentação das poligonais da calha do rio e se permita a apresentação de esboço da identificação gráfica dos equipamentos. Aqui a SGI é a nossa SGI mesmo? É, né? É a nossa SGI. Contribuiu na audiência pública? Tá. Tá. A SGI e a RCT reiteraram a necessidade de padronização do sistema utilizado para a apresentação de informações geográficas, pelo que a contribuição da EDP referente à utilização do sistema não foi aceita. Haja vista que a resolução normativa 398-2010 estabelece que até o final da fase de comissionamento seja apresentado o memorial descritivo do cálculo das emissões dos campos elétricos e magnéticos de linhas de transmissão, Excluiu-se a exigência de apresentação do referido memorial para obtenção da DUP, tal qual pleiteado nas contribuições oferecidas por ABCE, ABAP e ABDIB, APINI, CPFL Renováveis e Electro. Propuseram a SCG e a SCT que sejam acolhidas as contribuições apresentadas pela ABCE, ABEOLICA, ABAP, ASTT, APINI, CPFL Renováveis, EDP e CERVENG, no sentido de permitir o envio da posição atualizada do processo de licençamento ambiental em substituição ao envio da licença. Haja vista que tal informação é suficiente para a análise da ANEL e a licença permanece a ser exigida para efetiva instalação de linhas de transmissão, distribuição, interesse restrito de central de geração e subestações. Bom, por fim, houve um peito da CI para que nós fizéssemos uma análise de impacto regulatório. Aqui eu estou registrando que o procedimento de análise de impacto regulatório vai ser obrigatório a partir de 8 de agosto de 2013. Nesse caso, se a gente fosse voltar à etapa inicial para fazer a IR, a gente levaria ainda muito mais tempo para fechar esse assunto. Então, a gente está fechando antes do procedimento de IR ser obrigatório, mas ainda assim houve a devida transparência, a análise feita pelas áreas foi submetida à audiência pública e todas as contribuições foram analisadas, bem como as respectivas justificativas. E depois de uma minuta formada já, com a chegada do Dr. Ivo na SCT, a gente revisitou a minuta de resolução e chegamos a essa minuta que agora apresentamos. Quanto ao que foi aqui manifestado pelo Dr. Guilherme Antiloga, a SCG e a SCT conversaram e chegaram à conclusão de que a norma adequada para se prever o que aqui foi solicitado seria a resolução 343 de 2008, uma vez que seria uma espécie de DUP ou algum ato que demonstre a utilidade pública da área antes do agente ser otorgado. E pela lei a gente só pode emitir DUP para um concessionário, permissionário ou autorizado. Então seria o caso de se emitir uma declaração de não de utilidade pública nos padrões atuais, mas algum registro, alguma declaração por parte da ANEL que demonstre ou que indique que aquela área possivelmente vai ser utilizada para efeito de implantação de um ativo de energia elétrica. Mas isso a gente tem que debater no âmbito da 343, razão pela qual o que foi aqui objeto de sustentação oral gera uma determinação que eu vou ler. Do exposto se considerando que eu concedo o processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução ou normativa anexa a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de DUP e determinar que a SGH e a SCG, sob coordenação da primeira, proponham num prazo de 30 dias a criação de instrumento que possibilite atestar aos órgãos ambientais a futura utilidade pública do potencial hídrico, caso venha a ser otorgado. Dê o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmbico de Editoria decidiu por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de DUP e aí eu não tenho o texto aqui, mas é determinar SGH e SCG, é isso? Que, sob a coordenação da primeira, que proponham no prazo de 30 dias a criação de instrumento que possibilite atestar aos órgãos ambientais futura utilização pública do potencial hidráulico, caso venha a ser otorgado. 海 estadunidense, que nunca foi feito para isso. Sgr. Dp. Dg., Dp.